Quer transformar a sua comunicação em ser mais ouvido? Aqui estão cinco recomendações super práticas que vão fazer a diferença. Primeiro, seja claro. Evite rodeios e vá direto ao ponto. Quanto mais claro você for, mais fácil será para os outros entenderem e respeitarem o que você diz. Segundo, use o eu ao invés de você. Ao falar de si, você evita acusações e conflitos, tornando a conversa muito mais leve. Por exemplo, em vez de você precisa ou eu sinto que você pode. Terceiro, escuta ativa. Preste atenção no que a outra pessoa diz sem interromper, tá bom? Isso mostra respeito e ajuda a construir uma comunicação mais eficaz. Quarto, controle o tom da sua voz. Falar firme, mas com calma. Evita mal entendidos e te posiciona de forma mais segura. Por fim, sempre fale com propósito. Toda comunicação assertiva tem um objetivo claro. Pense antes de falar para garantir que a sua mensagem seja recebida de forma certa. Essas foram as cinco recomendações práticas para ser mais assertivo. Já salve esse vídeo para não esquecer e marque alguém que precisa ver isso. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí